SOVIÉTICO Para quem não sabe TWA agora, vá, voz grossa Rap hardcore Só faz quem pode Para quem sabe O melhor é o Lord GMC O primeiro G Cabo verde anos Mas bebo uns pisangos Se vá dar mais faz mal Já dizia ao praga Niga Poison Fumoto Stone Roda para a direita Quem não está o Lisboa Aprenda esta lição E deixa esse vício Acabarás no caixão Porque foram muitos anos Eu desveio Hoje cheguei a casa Sombro e não me imitei Posso ser desconhecido Ou talvez esquecido Mandam-me ir embora Porque são papagaios Querem durar mais uns anos Então comam muitos alhos Quem é invejoso Não passa de um reinoso Quem é meu amigo Eu passo de um sorriso Escuta com atenção Escuta com atenção Que Deus está-nos a ouvir Se não tens coração Pasa-te por aqui Mas se tens pulhões Fala de frente para mim Só não falas Porque será o teu fim Armas por boeiros Armas por boeiros E fases de desfeitos Escrevi estas folhas E que só tu as ouças Bem-t – uma hora Cá-tá-tá-tá-tá Continue macheteando, continue.